Primeiro, eles todos eram juízes, depois começaram a ser os negros. Hoje o líder, não sei se vocês lembram, tinha um pequeno juinista que tocava com o pai dele, que foi o adversário dele. Hoje o adversário dele. Então todos os amiguinhos deles estão lá com o juízes que já estão testando. O juízes do pai e o limpo não os grátis, mas ele já vem da vila e participa. Tem um outro que é Tutu, ele está em Juvenal com a mãe dele, ele é 3 anos, ele toca violino e todos vão para o que ele promete. Mas o Flamengo, ele prefere violino e está esperando o Natal, para vir na casa de vovó, vovó sou eu. Porque a gente estuda violino pelo Skype. Gente, assim, eu tomo e eles cobram as mortes. Depois, quando ele vem no Skype, ele quer ir para a casa de vovó. Isso não pode, porque eu estou longe. Então, o nosso negócio é assim, se ele estuda, na Natal, ele vai na casa de vovó. E vai ter violino no vivo e não no Skype. E esse aqui é o terceiro. Agora ele está tomando água.